E a vida de astros do esporte, a era viking e uma animação com gatos bem peculiares. A semana da Netflix traz novidades bem diferentes e curiosas. Vamos ver! Dizem que ser quarterback é a posição mais difícil da NFL, que é a liga esportiva profissional de futebol americano. Mas lançar a bola é só metade da história. A produção documental Receiver, que estreia quarta-feira na Netflix, traz cinco dos melhores recebedores da liga sendo acompanhados de perto durante a temporada de 2023. Na série, temos a vida dentro e fora de campo de jogadores como Davante Adams, Justin Jefferson e Amon Haasambrao. Outra estreia de destaque nesta semana da Netflix é a terceira temporada de Vikings Valhalla, na quinta-feira. Ambientada no início do século XI, a série narra as aventuras heróicas de alguns dos vikings mais famosos da história. Leif Erikson, a irmã Freydis e o príncipe Harald Sigurdsson. Os acontecimentos da nova temporada são de sete anos após a conclusão da temporada anterior. Agora, Freydis é a líder suprema de Jomsburgo. Já Leif e Harald alcançaram a glória em Constantinopla. Porém, a realidade de todos ainda é cheia de desafios. Com muita comédia, na sexta-feira chega ao streaming a animação Exploding Kittens. A Terra está horrível, então Deus é demitido e enviado ao nosso planeta para se reconectar com a humanidade. O problema é que ele está preso no corpo de um gato e vai morar com uma família disfuncional para tentar resolver os problemas de todos. Porém, ele acaba passando muito tempo em busca de um laser que não para quieto. Para piorar a situação, uma gata muito estranha está nas redondezas. Quer saber mais do que foi preparado pela Netflix para esta semana? Você sabia que a banana que nós comemos é radioativa? Pois é, e a fruta não é o único alimento assim não. Vamos entender melhor essa história na reportagem. A banana é uma fruta radioativa e toda vez que comemos uma, ingerimos parte da radioatividade. Mas calma, isso não é preocupante. A radiação é tão baixa que não faz mal para a saúde humana. Aliás, boa parte dos alimentos tem um certo grau de radioatividade. Isso porque esses materiais estão no solo, onde os alimentos são plantados, na água e até no ar que respiramos. Ou seja, estamos ingerindo, bebendo e respirando radiação o tempo todo. A banana não é o único alimento assim. Castanha do Pará, cenoura, feijão branco e batata também tem um grau de radioatividade. Mas isso não significa que você deva tirá-los da dieta. A banana é considerada radioativa porque tem uma alta concentração de potássio 40, um derivado do potássio. Só que, assim como os outros alimentos citados, a radiação é baixa e não faz mal para a nossa saúde. Para você ter uma ideia, precisaríamos comer um milhão de bananas por vez para que a radiação nos afetasse.